Eu não sei exatamente o nome, mas ele é enorme, ele é gigantesco, e assim, é gigante, mas é super desorganizado. Vem a Leori, é bem desorganizado, mas eu vim aqui dar uma volta, minha amiga veio trocar umas coisas aqui, e eu vim com ela, assim, para andar, né, e ver que é bom, né, bom, olha só, eu achei essa parte de cima do biquíni tão linda, gente, e tipo assim, é 8 dólares, só não tem a parte de baixo que eu quero, tem o branco também, tem esse de florzinha, assim, uma gracinha, eu ainda quero ir à praia mais uma vezinha, né, só vontade de comprar todas as cores, mas a gente acaba que não usa muito, que eu ainda vou passar esse inverno em Boston, mas olha que graça, cheio, lindo, 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 e é bem confuso, venha filho, é bem confuso aqui, porque é muito, muito, muito desorganizado mesmo, sem tirar nem pouco, então, o E-Ware, esse aqui tá com preço melhor, eu vou dar uma voltinha aqui, mas aqui é uma loucura, é uma loucura, assim, tipo assim, bem desorganizado, assim, tudo muito bagunçado, não é igual lá em Boston, assim, que é organizadinho, eu acho que é porque a grande quantidade de brasileiro por aqui comprando é muito, então, uma demanda é muito grande de pessoas na loja, então, não conseguem controlar, é o meu ver, olha que legal isso, entendeu, aqui é um supermercado gigante, é muito grande, é muito grande, Lauren, sim, Léuri fica all over the place, então, eu fico assim, tipo assim, as prateleiras, gente, é desorganizada, não tem muitas cores, então, é difícil de você comprar aqui no estado da Flórida, quer dizer, eu já fui em alguns Almarts aqui, mas esse Almarts, ele é bem, bem, bem confuso, bem desarrumado, bem fora do lugar, então, é difícil comprar, você tem que vir mesmo, assim, né, as pessoas que vêm só pra comprar, e não tá nem aí, coitadas, e não vê aquela organização que tem, é um pouco desorganizado, o Almarts na Flórida é muito desorganizado, então, não fica bacana, a gente que mora aqui, tá acostumado, assim, né, o estado que eu moro é organizado, a gente consegue encontrar tudo e tal, mas aqui é bem confuso, as prateleiras ficam vazias, assim, bem vazias, normalmente não ficam assim, em outros, né, pode ter outros lugares menos movimentados e tal, é, então, aí, olha só, o da Milone, gente, quase não tem nada, então, o Walmart da Flórida é uma doideira, e eu não consigo nem ver nada, nem dá vontade de comprar, na verdade, porque a desorganização, eu amo, eu sou consumista, vocês sabem disso, mas a desorganização, assim, deixa bem, 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 você tá muito a fim desse glow aqui, eu não sei se eu comprei esse glow, gente, ah, gente, tem umzinho só aqui, não sei se eu comprei, Não sei se eu comprei Então nem vou comprar pra não ficar Depois eu compro Um beijo e até o próximo vídeo E vamos fechar aqui com a loja doida Muito doida Até o próximo vídeo, gente E a gente vai falando Deixa eu só Como eu tô de viagem, eu queria comprar Um removedor de maquiagem Esse aqui tá um dólar Eu comprei um tachapo com meu cabelo Que eu não sei se vai ficar bacana Mas eu vou pintar essa raiz que cresce pra caramba Um beijo e até o próximo vídeo Você coloca no seu cabelo como assim? Eu acho que sim